Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Cenário novo! Eu resolvi fazer os vídeos a partir de agora em pé porque eu me sinto mais confortável e... Ah, porque sim, o canal é meu e eu quero fazer o vídeo em pé. Tá bom? Então tá bom. Nossa, mas essa anotação minha aqui ficou... Uma bosta! Hoje eu vou falar sobre os cursos gratuitos de inglês que eu fiz aqui na Irlanda. Sim, tem como estudar de graça na Irlanda e eu vou explicar tudo pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal. Já deixa o seu like, me segue nas outras redes sociais e vamos... Vocês sabem o que a gente tem que fazer aqui na internet, né? Então não é segredo pra ninguém. Ativa o sininho, deixa o like, comenta, blá blá blá... Oi! Vamos começar o vídeo. Quem já me acompanha no Instagram, principalmente, eu coloco lá no Stories meu dia a dia, algumas coisas que eu faço e eu sempre tô falando lá sobre o curso que eu faço. E o pessoal começou a perguntar, que curso é esse que você faz? Se você mora aí e você falou que não faz intercâmbio... Eu comecei a falar pra algumas pessoas que eu fazia um curso pra melhorar o meu inglês e era de graça, eu não pagava por esse curso. Ai, tô solucionando. E era de graça, eu não pagava por esse curso. E aí virou aquele alvoroço, todo mundo me perguntando Nossa, mas que legal, eu não sabia que tinha curso de inglês de graça na Irlanda e tal, e tal, e tal. Calma! Primeira coisa, não é igual um curso de intercâmbio. Essa escola, que é a principal escola que eu faço, que é a Warmont, vai ter no link site e explicando mais ou menos como que você entra e encontra. Essa escola, como que eu posso dizer, ela é como se fosse uma comunidade. Aí no Brasil, eu vou falar de Goiânia porque eu morava em Goiânia e é o que eu sei falar. Tem a OVG, por exemplo, que é uma bolsa de estudos pra você fazer faculdade. Tem a ProUni também, que é quando o governo paga a sua escola e tal. Essa escola é mais ou menos isso. É uma comunidade, é um centro educacional, meio que público. Então você vai, leva os seus documentos, comprova que você não tem condição financeira de estudar e que você é estrangeiro, né, que inglês é a sua segunda língua. E aí você pode entrar num programa deles que chama ESOL. E aí o que você pode fazer? Curso de inglês de graça. Como é que funciona? No caso, quando eu falo que não é um curso igual ao de intercâmbio, é porque eu nunca fiz curso de intercâmbio. E geralmente o curso de intercâmbio, ele deve ter todo um cronograma e uma coisa e tal. O curso lá da Warmont é de três meses. Você precisa fazer uma triagem pra saber o seu nível, aonde você vai entrar. Existem os níveis básicos 1, 2, 3, 4 e o 5. Acho que é até o 5, é isso mesmo. E aí cada nível você aprende alguma coisa. Quando eu fiz o teste, eles já me colocaram no Upper Intermediate. Upper... Agora eu não lembro qual que eu era. Eu acho que eu era intermediário mesmo. Upper Intermediate. Acho que era. Ah, vamos falar que era. Tá ótimo. Não vai fazer diferença na sua vida. E aí eu não fiz os outros níveis básicos. Então eu não sei como que é. Eu vou falar do nível que eu fiz. Que eu fiz o nível 4. O nível 4, ele é dividido em Customer Service, que é atendimento ao cliente, e outras coisas lá. O que eu fiz, esse do nível 4, que eles chamam de English for Life and Work. Foi muito bom pra mim, porque os professores são irlandeses. O curso é 3 vezes na semana, é terça, quarta e quinta, a turma que eu fiz. São 2 horas e meia. São super ótimos e eu paguei 15 euros. Foi 10 euros pra taxa de inscrição e mais 5 euros pra pagar um livro lá, eu não lembro. E eles ainda tem turma de conversação, que pra mim é o melhor, porque como eu já tenho um nível de inglês um pouco, já de intermediário acima, então eu preciso estar em contato com a língua cada vez mais, eu preciso estar ali conectada o máximo que eu conseguir. Então esses cursos, esses grupos de conversação, mais o curso English for Work and Life, foram essenciais pra mim. Então se você tá aqui na Irlanda e você tem tempo, eu te indico a fazer porque é muito, muito, muito legal. Só que, cuidado, você tem que ter compromisso com as coisas que você tá fazendo. Lá é uma organização pública e que você tá se comprometendo a ir lá fazer. O curso é 3 meses, aí você vai lá, faz a sua inscrição e depois desiste no meio do curso. Você tem que ter consciência que você pegou a vaga de alguém e que é super concorrido. Então se você sabe que você não vai ter tempo e que você não vai conseguir fazer o curso até o fim, nem comece, sério. Porque eles são extremamente organizados, dedicados, a estrutura do prédio é ótima, os computadores são novos, os professores são extremamente atenciosos. Então não, não vá lá fazer eles perderem tempo com você. Se você for fazer, faça direito. Pronto. Ah, eu não tenho tempo de fazer 3 meses, o curso é muito puxado, porque eu tô conciliando intercâmbio com não sei o que, não sei o que. O meu caso foi bom pra mim porque eu não faço intercâmbio, eu acho que eu já contei a minha história aqui. Eu moro na Irlanda, por causa do visto de trabalho do meu marido, então eu não vim estudar inglês, então eu procuro soluções gratuitas pra poder eu melhorar o meu inglês. A outra solução ótima pra você estudar inglês gratuito é você procurar escolas que estão treinando novos professores. Eu fiz um mês de curso todos os dias de segunda a terça na escola Kaplan, vai ter link do site da Kaplan aqui também na descrição do vídeo. E aí você vai poder entrar e olhar o endereço, tem praticamente todo mês, todos os dias as aulas, de segunda a sexta, com professores que estão entrando na escola, professores que estão sendo treinados, é um processo mais ou menos assim. Só que esse da Kaplan só tem dois níveis, não tem básico, intermediário, igual lá na Warman. Tem apenas o nível pré-intermediário e upper-intermediário. Nossa, misturou inglês com português. Ah, doida! Tem o pré-intermediário e o auto-intermediário, upper-intermediate, eu não sei, não tem português. Enfim, mas gente, vocês entenderam, tá muito difícil hoje, né? Como eu estava dizendo, eu não sei o que eu estava dizendo. A dica que eu te dou é que você vá pessoalmente na escola. Então, como que eu fiz para descobrir a Kaplan? Eu fui na administração da escola, conversei com eles, falei, olha, eu gostaria de fazer um curso gratuito, eu moro aqui na Irlanda, eu queria melhorar o meu inglês. E eu teria, tem algum curso gratuito, algum programa de baixo custo que vocês podem... Agora a pessoa não sabe falar nem português. Eu fico pensando, sabe o quê? Os vizinhos, porque eu moro num prédio, apartamento. Eu fico pensando nos vizinhos, porque eu falo extremamente alto, eles escutando eu falando em português, eles vão falar, a gente tem um louco ali do lado, tá bom. É, vá pessoalmente, explique pra eles o que é que você quer, que você quer fazer um curso gratuito, tal, tal, tal. E eles me informaram, olha, nós temos um programa de cursos gratuitos, eles são curtos, é apenas um mês, aula de segunda a sexta, no período da manhã. E aí tem dois níveis, faz um teste de nível aqui pra você descobrir qual que você tá. Aí eles fizeram uma análise, eu descobri qual nível que eu tava, fiz a minha inscrição. Na Kaplan eu paguei 30 ou 35 euros, eu não me lembro. E aí, se eu não faltasse, se eu encerrasse o curso, se eu fosse até o fim do curso, sem falta, sem nada, eles devolveriam o meu dinheiro. E assim eu fiz, eu paguei os 35 euros na inscrição, fiz um mês de curso, no final do curso eu retornei à administração da escola, com o comprovante que eu finalizei o curso, sem faltas, e eles devolveram o meu dinheiro. Muitas escolas aqui em Dublin fazem isso, tem outras escolas, mas eu não vou falar no vídeo, porque eu não tenho experiência real. As escolas que eu estudei de maneira gratuita foi na Kaplan e na Warmont. Então é por isso que eu só vou falar dessas duas escolas aqui no vídeo. Mas eu vou deixar na descrição o site de mais escolas, que eu sei que tem essa proposta de curso gratuito, dentro desses parâmetros que eu expliquei no vídeo, e pra vocês poderem consultar e quem precisar fazer. Se você não é de Dublin, se você está em outro país, mas você também quer melhorar o seu inglês, procure escolas com essa mesma estratégia que eu expliquei. Porque pode ser que você consiga estudar de graça também. Muitas escolas têm esse programa, igrejas têm esse programa, e assim, me ajudou muito a entender expressões, a entender piadas, situações que eles falam, e a melhorar o meu inglês, a corrigir a forma como eu falo, e não tem outro caminho. Em inglês, você precisa viver a língua, você precisa estar inserido na cultura do povo. Enquanto mais você tiver amigos que falam inglês, enquanto mais você se comunicar em inglês, ler em inglês, ouvir em inglês, assistir conteúdos em inglês, mais você vai melhorar progressivamente. E às vezes você não vai nem perceber, mas você vai melhorar, vai acontecer. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que tenham ajudado muito vocês. Se vocês sabem outras estratégias de estudar inglês gratuitamente aqui em Dublin, deixe nos comentários que você pode ajudar outros leitores e me ajudar também. Não esquece, se inscreva no canal. Deixa seu like. Tem uma pluma na minha cara? Blusa de lã, né? Deixa seu like, seu comentário, me acompanhe nas redes sociais, e vamos se ajudando. Se vocês quiserem saber estratégias para estudar inglês em casa, gratuitamente, que foi o que eu fiz, a maior parte do inglês que eu sei foi estudando em casa, sozinha. Tem bastante dica bacana. Se vocês acharem interessante, quiserem saber, deixe nos comentários, entrem em contato comigo, que eu faço um vídeo montando, explicando tudo como que eu fiz para aprender inglês. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Nossa, que alergia, menino! Nossa, que alergia, menino!